o senhor de guarnição que morreu de vacilo mas defendemos essa bagaça, defende o ouro, se ele tivesse trazido o Aquiles para ajudar, teria sido mais preocupante sumiu eles daqueles Há uma coisa que não a gente usa por causa de que não se marque com a previsão Samo, claro que não se tem que fazer na década Nesse turno agora vai chegar o meu outro exército Full Elite que eu montei A facção dos espadachis também se aproximando De novo, esqueci do meu elmo grego Eu tenho o elmo grego para jogar o apoio do jogo e eu não uso ele É foda que não dá para ficar de fone com ele Ah então, não faz sentido eu ir atrás do reddit do jogo, eu nem jogo Não vou entender nada Athena, o que eu ganharia com seu negócio? Defesa corpo a corpo e para unidades com escudo Caralho Isso aqui é maravilhoso Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo e para unidades com lanças Quer dizer, lança e escudo, é basicamente meio de frente Só vamos E era uma prece para você machucar meus inimigos na região Atera! Você vai sofrer por isso! Cadê Atera? Tá, Enéas, estamos bem aí Eu não sei onde foi o exército da Kiris, para falar a verdade Mais um turno para construir mais uma torre Opa, já vai construir duas de uma vez? Perfeito Aqui Como é que está o cerco aqui? Não foi feito ainda, né? Será agora? Ah, a gente já está fazendo Faz um turno Eitor Só falta essa cidade aqui para fechar a província Vamos pegar ela Trabalho 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 Mataram uma carruagem minha Porque foda-se Nós estamos levando Beleza, uma província garantida aí Eu sei que existem Pode pegar, sei lá, um desse aqui por enquanto Isso é claro XB, melhorar esse daqui Tirar esse daqui Aqui pode colocar um negócio para aumentar os recursos É o único decreto que eu uso nesse jogo ата Garoda Não sei se está chegando aqui agora Tem algum exército aqui Não eu caia já vendo Nada sem marcha mesmo Como assim eu não tenho essas tropas com vocês? Oche, achei que tinhazeko ler o militar nisso Você não quer me dar certo jeito nenhum, pelo visto É nem vim começar a piorar essa relação aí, bicho Frescura não Vai lá, Reverso Tranquilo Faça sua janta e volte para cá para comer assistindo a invasão a Grécia Pode fazer isso melhor aqui Pode melhorar o ouro Faça minha responsabilidade A morte Aqui não tem ninguém Aqui ele saiu aparentemente Acho que apareceu ali Mas se eu sair daqui ele vai pegar a cidade ali de cima O importante é tirar a cidade deles Não importa qual Vou completar uma missão sem querer Provincia garantida Selo de Atenas O selo de Atenas convence possíveis guerreiros acerca das intenções do seu governante Muito mais do que qualquer forma de pagamento A graça de Atena mais 3 por turno E eficiência administrativa para decretos reais mais 10% para toda facção Ou seja, os decretos que dão 5% a mais de recurso Agora dão 15% a mais de recurso Agora dão 15% a mais de recurso Então... Muito bom Claro Salamina já tem a guarnição né Aqui não dá para conseguir que não tem pedra Esse cara aparentemente vai vir ajudar aqui em Licenas Pelo que está aparecendo Suave Aquiles Deixa você Apenas 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 Será que se eu fizer a lença militar com o Troi E eles Vem para cima dos gregos E você vai mandar eles? Eu aceito pedra, mano 3.000 2.800 2.950 2.950 2.950 Agora que temos a pedra para fazer a guarnição Dá para fazer ali na ilha O que estava faltando Very nice Linha de visão é útil Embora Embora Aqui nem vai precisar Pode colocar Esse que vai aumentar os recursos da província Que tem alimento Tem porto Para gerar alimento Vai ficar top Na real Castelo, porto Esse aqui na real E guarnição aqui Acho que é onde o Aquiles está pensando em vir Não sei Não sei Estou tentando Olhar para todos os lados Dá para montar um exército aqui Em calces Ou é aqui que tem mais coisas É aqui Está com 5.000 de renda? Se eu recortar mais um Acho que Não explode tudo Não Acho que vou esperar mais um pouco Vou até pegar pelo menos uns 6.000 de renda O Corno vai pegar na minha cidade Pode pegar Não dá para defender Está machucado Assim que eu pegar a Micenas Acabou os recrutamentos aí Eu acho Se eles recrutar pelo Global igual a Esparta Aí acaba Ulisses com 19 no exército Boa, Heitor Boa, Heitor Você é Zika Aqui eles viram defender a cidade Diargos Tudo bem Estou atacando ela agora mesmo O veneno lá está perdidas O que está fazendo Mas ele pode recrutar pelo Global Se eu deixar ele parado ali Ele vai montar um exército Na minha frente E senão seria legal Enquanto passou Deixa eu dar uma boa noite nos ZipZopz Vamos Enquanto passou Enquanto passou Deixa eu dar uma boa noite nos ZipZopz Vamos Não, não. 20 milícias, não faz muita coisa, mas como eu falei, o importante é eles atrapalhar Vou fazer lentes com essas facções aqui, foi...perfecto Guiando atitude de reino do nada, parece que tem direito da era Redemoinho Redemoinho enorme, se forma na costa, ameaçando engolir suas frotas inteiras Seus capitães, tem medo que além da área fera caribide, esteja em espreita Navegam pela área com muito cuidado e se recusam a se aproximar Onde que é? Anax da Ática, para o povo que vive sob o jugo do mais destino soberano, nunca faltarão pão, glórias e riquezas Conquistou Ática, mais outra satisfação para toda facção Tá, como vocês estão pressionando bem eles aí em cima já Acho que vou trazer você aqui para bater no Menelau Assim eu posso continuar avançando com a Enéas Vou aqui e ele subiu de novo Ah não, ele está aqui, esquece Vou tomar atenção ali A gente vai descer aqui já Eles estão sem suprimentos né A gente pode explorar então Pode melhorar isso aqui para pegar bronze A Hitor já mexi, Carion A gente tem uma cidade na sua frente aí para a gente atacar Mas como eles já pegaram duas das cidades A gente vai tentar ignorá-las, se tiver como, não dá Então a gente pega essa cidade aí, sem problema né A Enéas, eu não sei o que está mais perto na real para atacar o Menelau né velho Com honra Você pegou esse outro carinha ali Você voltou, Sr. do Teaser Vai lá fazer o scout para mim, que você fazia Goarnição em Chisby Para evitar essas engraçadinhas de ficar me atacando O Micenas, dá para a gente atacar porque a gente tem 3 torres Se a gente não atacar agora o Aquiles vai querer atacar a gente junto com a Goarnição Então independente também de se a gente não atacar agora Ele vai atacar a gente na cidade depois Então vamos lá atacar agora O que é isso? Oxi Isso é novo Legal Que louco mano Veja toda essa cidade que a máquina não saberá defender Porque ela não está preparada para defender uma cidade de múltiplos estágios Aí ó Não sei se deveria ter uma batalha final aqui mas Eu imagino que devia Bem bacana Ok, depois dessa cutscene aí podemos atacar a cidade né E queimar tudo que tem direito dela Eu vou atacar daqui mesmo Vocês espera aqui Eu não quero mandar vocês não porque Vai ajudar muito Essa galera aqui Vamos lá Vai ajudar A melhor parte dos arquídeos dele está aqui né Vai ajudar Você nunca vai me levar A sua cabeça Vai ajudar A sua cabeça A sua cabeça A sua cabeça Como você disse A sua cabeça A sua cabeça Está no meu alcance Cheira dele lá A sua cabeça Você viu seu último filho Deste A sua cabeça Estava com eles A sua cabeça A sua cabeça A sua cabeça A sua cabeça Não consigo acertar a agenda do inimigo com flechas... triste... Apenas suas ordens! Vocês aqui podem acelerar o passo... Apenas suas ordens! Olha eles! Seus guerreiros estão perdendo o coração O guerreiro tem brilhado suas unidades escondidas Eu vou ter que segurar o turno para dar atrição e se eu quiser atacar eu recuo Muito projeto ali embaixo O guerreiro está na sua proposta Ou o que? A sua proposta 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 Bom dia Eu não estou? Os chariots estão em frente! Como você disse, eu vou fazer isso aqui! Os chariots estão em frente! Pega-os! 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 Você está acabando de capturar as portas! A segunda vez ele subiu ali, não vai fazer muita coisa Guardas de Gaminon Vem os arcos de Micena que são bem chatos Passa ali, ignora, pega os arqueiros deles Pegue esse vídeo de clave agora Pegue os portões, desce aqui você Pegue esses guardas de H menor que estão moscando sem informação por enquanto Pegue esse cara que é agora Até flanquear pela muralha esses caras aqui Pegue os caras aqui Só por aqui Pegue os caras Pegue os caras aqui Você perdeu a unidade Pegue dois Pegue os caras Pegue os caras Pegue os caras Pegue os caras Nossa Definitivamente não vai sobrar a gente para brigar com a Vírus Vamos ver Cresgueiras de clave escudo ali Assembly de님 Se bem que Elas vão pagar Você pode acertar o eu melo ali Olha aquele sumo da erva ali agora Olha só um Uma flecha, uma flecha, uma flecha A vitória é muito perto de comer Três arpias, pode ir pra cá Vocês ver esse aqui Não tem que me levar Não vou jogar o menor ali Pra acabar de ver essa unidade aí E aí, Verge Gaminon já era E aí 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 Já temos um último deles Vai ter aquele general deles ali ó Vem lá E aí Como flanquear essa aqui? O ponto de vitória é bem longe em Eu acho que é esse cara aqui que eles vão comer vestidos de todos os lados e eles não vão segurar os carvalhos Você tem capturado a torre inimiga Quase correndo... como é que está aí? Vamos matar o general deles Não é muito bom, né? A unidade foi, vem para cá vocês, vamos dar a volta ali Só faltam esses três grupos Tchau 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 A Inésia já se mexeu... Acabei de mexer... Talos está esperando mais um turno que eles estão tomando atrição E o turno não dá para fazer nada... Kyran está fazendo um circo ali também... então só passamos o turno Vai estar casado de Corinto provavelmente? Não ou não? Vamos lá Kyran, faz o circo ali... eu sei o que você quer fazer O Menelau saiu correndo... que eu não vou deixar de recrutar... eu joguei com vocês... eu sei que vocês têm recrutamento global Eu não quis nem se mexer... e a parte boa é que a Alice enfraqueceu uma cidade para mim ali do HM1 também Não matou, mas enfraqueceu... já está melhor... aí está chegando mais 2 euros de 20... Por isso que eu gosto de confederar... porque olha o tanto de exército que os aliados trouxeram quando eles realmente vieram para cima Olha o tanto de exército que eles trouxeram... maravilhoso! Assim que você iguala as trapaças... joga trapaça nos caras Tem 3 embaixo, 3 em cima... foi isso que ela disse... Mais esse aí de facção isolada... não sei se Troia vai vir... porque acho que ele nem se mexe... mas eu mandei umzinho aqui... Tesouro recuperado... a gente compartilha com o povo... Agora o decreto a gente pode colocar... Influência para toda facção é uma boa... Vamos... Tem algum aqui que eu não terminei de ler do decreto... Agentes do Trono... pessoas de valor espalhadas por nosso grande reino... apresentem-se... O Trono precisa de suas habilidades... aumentou mais teios o nível de recrutamento para agentes... Beleza... Enéas... Alcançamos aí o Menelau? Não... Ele vai tentar ir para alguma cidade para recrutar o que ele perdeu... Vamos vir para essa aqui... Veja que não tem ninguém ali... Eu não vou deixar em paz não... Melhor aí os negócios de alimento... Eu pedo minha lojalidade... Tá... Editor já mexi... Talos... Aí já deve dar para você pegar a cidade... Massacre-los! Brabo... Melos pego... Mais uma província inteira para a gente... Pode deixar um negócio de satisfação... Tira esse... Influência deixa... Templo de Hera... Pode deixar não tem problema... Talos... Coloque para você... Neste momento... Esse aqui... Me está dando perfurante... Carion... Eu sei que só tem 10 aí... Mas a gente vai esperar mais um turno... Para ter mais coisas de arite... E torre... Senão fica muito tenso de atacar... Aqui com você realmente não tem muito o que fazer... Mas aqui também tem a noidade de... Recrutamento... Tem que recrutar a carruagem aqui... É... Complicated... Se eu recuperar o exército... Ele bateu no Aquiles... Ele não está recrutando... Ele está em marcha... Mas aqui... Seria interessante... Eu vou ter recurso... Para construir varnação em Micenas... Que é uma cidade que eu duvido... Que eles vão querer perder... Calma lá... Nessa ilha aqui... Eu gastei bastante... Não... Não... Foi nessa... Maratona... Cancelo esse aqui... Engornição em Micenas... E esse aqui... Para a gente ganhar experiência... E esse aqui... Para a gente ganhar experiência... Aumentar o dano de projeto... Para a unidade de projeto... E o dano de batalha de cerco... Defensivas... Então esse aqui... Absurdamente bom para a gente... Tá... 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 Bom... Não vou mexer você... Porque é muito arriscado... Queria estar mexendo o Elenhas... Mas infelizmente... Tem que ficar preocupado... Com o corno aqui do Menelau... E aí... É o livro... Bem-vindo de volta... Tá... Próximo turno... Mais dois cercos vão acontecer... Micenas... Tá sem força... Aqui ele escorreu Faz bem correr Aí Menelau vacilou Do jeito que eu queria Só preciso matar ele agora e eu posso levar o Enes Para a linha de frente de novo Cara, ninguém monta no exército da minha província Opa 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 Recuaram Ou eles não sei, perderam O que aconteceu? Os dois recuaram Mas o pai estava com 20 unidades Então eles ganharam a batalha Mas por que vocês não pegaram a cidade? Mais um exército de 20 vindo aí Falei que depois que a gente batesse nas Amazonas Os caras iam começar a atacar pesado aqui Não tem mais o que se fazer do outro lado Deu certíssimo O que você quer Deixa o saco Menelau, você está morto Aqui nas minhas terras há um crime Por ser corno E você pagará os pecados por isso Não seja corno Aqui Imediatamente Agora a gente vai mandar você aqui para Glar Você está dizendo que o nome é estranho Pode pegar esse aqui Crime por ser corno Mas aqui não pode Proibido ser corno no território de Enéas Por favor, não mate meu ciclo Eu sei que você gosta de fazer isso em situação automática Por favor Ele perdeu um teco de vida ali Cavalos ligeiros Esses cavalos foram criados para serem rápidos e fortes Ideais para puxar carruagens leves com lanceiros em batalha Não tem mais velocidade para o herói se ele estiver em carruagem Pode tirar esse Defesa cor para cor para todo mundo Tá, tirinto Não tem quase ninguém na defesa Micenas já tem uma galera Então como aqui tem muralha Eu vou me pegar, foda-se Ih, mas não dá para pegar nem mesmo turno Aí quebrou Aí quebrou Não, acho que eu vou pegar Vai dar bosta Se eu sair de Micenas ali vai dar bosta Fica aí por enquanto Tem um exército de 16 Um de outro de 16 Embora um deles seja fraco O outro não está tão fraco assim Tá, o seu exército está livre agora para fazer o que a gente quiser Pode comprar isso aqui para ganhar linha de visão A ilha que eu preciso pegar é mais para a direita Essa ilha aqui Mas vamos resolver nossa briga com Troy aqui Com Esparta Vem para cá A gente vai atacar a Esparta Bem onde é a Esparta menos Eles não estarão esperando por isso Mas está mais preocupado na linha de frente Tá Tá A Micenas continua aí se Fortificando Essa cidade aí vai ser intomável Adoraria defender ela Mas eu duvido que os caras vão querer atacar E esse cerco aqui de cima O que mais precisa A gente tem duas torres de cerco Dá para atacar Vamos lá Tempo seco Vou atacar essa parte aqui mesmo Aqui no arite Vou esperar chegar mais uma unidade perto do portão para a gente mandar eles Se não é suicídio Quando essas toys chegarem lá a gente Manda o arite Aí depois a carruagem entra e faz a festa Tem certeza né Enquanto as toys vão para cima lá Porque tem que ficar esperando tanto E aí Vai trazendo o resto da galera aqui Vem lá Faz o jutsu clone das sombras aí e bora velho Vou acelerar o passo aí, vim pra cá. E agora que tem gente na muralha, traz o arito. Homem sem camisa contra meus caras 100% amadurados. É só deitando todo mundo, não tem nem o que eles podem fazer. Pode subir ele também pra vocês. Vocês não querem subir na toa? Agora vocês estão indo. O Zeg ligou o cheat pra bater de frente com o cheat da IA. Não liguei cheat nenhum. A única coisa que aconteceu aqui é que a guerra acabou em Troia, e agora a guerra toda está no território deles. Inclusive os cheats dos meus aliados, que a máquina tem cheat, então os cheats da máquina estão a meu favor agora. Tem 6 exércitos atacando junto comigo. O negócio está louco, velho. Continuamos jogando no edifício normalmente. A área de tá chegando, não tem ninguém pra segurar a gente. Olha, acho que vocês夜alem, eu tenho que ir embora. Mas não erro! A gente fortalece, então. A gente fortalece esse princípio. A gente fortalece esse vídeo. Ela fortalece eles. Os seus guerreiros estão atingindo as portas Os portas! Eles vão atingir! Tente! Os portas inimigos foram destruídos Agora eu já quebrei o bordão, não precisa capturar o bordão no jogo Eu vou passar aqui só para passar todas as carruagens, mas eles estão meio presos ainda Pode deixar os arqueiros atirando ai, à vontade. Espera que ele resiste ataques de plano, mas ele vai correr pela liderança. Estou naqueles assaltantes ali, acho que isso é o caso né? E ai, acerta ou não acerta? Acerta, brabo! Um tiro, uma morte! Ela está quase correndo aqui. Muita carruagem velho. Parece que jogaram uma bomba de fumaça ali, é só os cavalos andando para lá para cá. Vamos ajudar o general ali, vocês podem sair fora. A gente está abalando ai né? Sobe daqui meu. O inimigo está tentando capturar as portas. Não consegui nada aqui. Destruir sempre! Corretos, avançar! Vou usar meus carruagens de arqueiro para acertar a lateral de sanidade aqui. Que eles estão cheios de acertar ali para passar. Agora... Flecha neles! Parece que você acerta mais os inimigos do que eu. Descubra! Não é? Não! Quem abriu o portão? Estão com quatro unidades fugindo ali. Deve-se, venha! Uma das suas unidades não tem mais amunições. Descubra! Estadinha difícil da praia de desistir também, hein? Bora aí, gente! Vamos, vamos, vamos! E aí, correu. Só tem o Centauros e o General agora, né? 30... Ah, vi essa galera aqui também. Não tem oito, certinho. Ahn... vocês tem zero pra frente? Será que todo mundo vai lá e pega o General deles? Aí acabou. Ok, vamos ocupar. Faça certo, faça recompensado. Liberamos aí mais um herói nas vozes chigianas, aparentemente. Quem foi da vez? Ilu? Não sei. O Perdix. 15% de experiência recebida em batalha para todas as unidades. 100% de eficiência na administrativa ou promulgar de créditos reais. Acelera bastante pesquisa. Muito bom. Pode pôr uma guarnição... quer dizer, não coloca porque não dá. Palancel... tira só esse aqui. Tem pro Zeus pode deixar, não tem problema. Vou fazer a prece para... a Anaveris não é a prece que dá o bônus. É só deixar aqui. Hum... Bom, moral para os unidades de machado e espada seria bom, com a Ares aqui também. Quem falta se mexer? A Ares vai me mexer. Talos está indo com a Esparta. Heitor vai me mexer também. Cara, eu acabei de mexer. Então é isso. É só passar o turno. Sua vez, Grécia. Por um momento eu achei que iria fazer o cerco em Micenas com duas unidades. Ah, o cara machucou meu exército ali de Enéas, mano. Esses agentes chatonildo. Demoleão... Vai estar com a cidade minha, acho que dá para defender. Vamos lá. Tá, essa cidade aqui tem um ponto alto aqui. Só ajuda. Vamos seguir a estratégia boladíssima aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil. É que eu posso fechar aqui, né? Não, pode ser que eles ataquem... Do outro lado ali. E aí, velho? O que foi? Aqui também dá para a gente botar uma unidade aqui. Essa aqui é difícil, então põe essa aqui. É que é difícil de posicionar. Tá, então aqui. Beleza, vocês vão acertar por cima deles aqui, se der. Vocês eu vou deixar aqui para dar apoio. O general pode ficar aqui. Mas tem uma carruagem, então vai ser bem problemático isso. Eu vou deixar você aqui de perfurante na real. E bora lá. Sem modo escaramuça. Modo guarda, acelera até chegar ali perto. Mais um circo aí. Batalha defensiva não falta. Mas tem uns caras de estilingue no exército ali. Vai ser... Bem problemático. Escarrogem, deixa que a gente mata quando elas chegarem perto. Seu herói está sob ataque. Cuidem-me a eles! As bielhas de clava são fracas contra a Projetia, então... Presença a favor de vocês. Escarrogem, mas estão quase correndo. Correram, voltam para cá. Tente acertar. Tente acertar aqueles caras ali. Os outros de estilingue já morreram. Solta dois cavalinhos. Você pode voltar a tirar aqueles caras ali. Você pode voltar a tirar aqueles caras ali. Podem voltar a tirar eles. Para a tirar aquele março de defesa. Beleza, não falta! Passa a tirar os amores. Você não pode ir conosco. Podem ir embora! Ele pode levar nós! Escarrogem! Vem um de vocês pra cá Jogar elas nas costas deles Aqui correu, pode atirar nesse Não vem você pra cá, deixa o outro brigando ali O general dele está motivado Vem mais um de vocês aqui Aqui ele está tenso Uma das suas unidades não tem mais amunições Vamos dar ele Deixa eu ver se é um incentivo bom pra ele escorrer Minha janela está apanhando Ele já desistiu Tem certa espera aqui Correu todo mundo, o general dele também Vem, sucesso Sempre me perco enquanto está controlando É só você ver qual está brilhando aqui em baixo Tipo, se não tiver selecionado nenhum Fica assim, quando eu clico em uma Brilha aqui em baixo E aí sempre fica amarelinho em baixo A que está selecionada Se eu selecionar todas Todas com amarelinho Todas com amarelinho Se eu segurar espaço Eu consigo ver todas Que eu estou controlando E quais são as inimigas Tipo, ai não sei qual é a idade que é qual Qual que é inimiga e qual que é aliada Você segura espaço O que tiver com vermelho em baixo é inimigo O que tiver com amarelo em baixo é sua Eu vou fazer sem dar atenção Eu acho que o homem não sabe É a direção A partir do momento A partir do momento Eu vou dar o momento Estão capturando todos esses inimigos que estão com machadinho e crânio? Os inimigos estão com machadinho e crânio? Que inimigo?